O mês é agosto. Difícil de acreditar, mas as parreiras estão carregadas de uvas. Esse cenário é possível depois do investimento de uma técnica que garante a colheita do período de inverno, chamada de dupla poda. De acordo com o vitivinicultor Rogério Beloto, a família está investindo em pesquisas para o desenvolvimento de novos vinhos. Ela foi podada, essa uva foi podada no final de janeiro, foi feito o sistema de dupla poda em janeiro, e para a gente estar colhendo essa uva agora, que é o mês de agosto. A gente vê que o sistema deu certo, ela não teve uma grande produção, mas o pouco que deu, ela deu com muita qualidade. O grande detalhe dessa propriedade é que essa não é uma uva qualquer, é da variedade Jaques. Uma das primeiras a serem cultivadas no município, no auge da produção das décadas passadas. Surgiram no final do século XIX e são mantidas até hoje. Inclusive, o modo de fazer vinho com a uva Jaques foi aprovado como Patrimônio Cultural de Andradas, pelo Conselho do Patrimônio Cultural de Andradas, no dia 17 de outubro de 2022. Isso aí é um sonho nosso, porque a uva Jaques, que foi na verdade a pioneira das adegres de vinho em Andradas, foi o início de tudo, foi na época da migração italiana, de 1830 a 1930, foi a época maior que teve a migração italiana no Brasil. E essa uva Jaques foi o que deu o início das vinícolas de Andradas. E hoje a gente está vendo que está se acabando nessa tradição. Então, há dois anos atrás, como a gente tem uma lavoura da Jaques com porta enxerto, a C37, que se adapta à colheita de inverno do Papoda, a gente resolveu fazer um teste para ver se a gente consegue dar um resgate nessa uva, que fez o nome de Andradas a terra do vinho. Deu certo, mas falta um pouco mais de produção, porque a parreira, o vinhedo está se adaptando, está se aclimatizando, porque já está com quatro anos. Então, a gente está tentando aclimatizar ele para chegar a uma produção maior. Por toda a vida dele, no tempo dos nossos pais, eles vêm mantendo, e a gente também pretende continuar mantendo a produção de Vajax, apostando nessa uva, que é uma uva de grande potencial. A gente vê a pretensão nossa de estar elaborando um vinho e até homenageando os nossos bisavós com o nome desse vinho. O pioneiro bisavô Preto Belotto e Caterina Tonão, que foram os iniciantes disso tudo, que vieram da Itália, construíram as famílias e os vinhos, esse jacto de inverno vai ser uma grande homenagem à Caterina Belotto, Tonão Belotto, entendeu? Inclusive, vai levar o nome dela, porque eles foram pioneiros, eles chegaram aqui na época de 1880. Então vai ser uma enorme homenagem aos italianos que trouxeram essa uva Jacques de Andradas, aonde teve o início de toda a história do vinho de Andradas. O que chama atenção nesse processo de poda invertida é a doçura das uvas. No teste de açúcar, apresentam quase o dobro de quantidade dos frutos produzidos no verão. Além disso, a cor vibrante mostra a qualidade da safra, que apesar de pequena, promete garantir vinho especial. Essa uva na colheita de verão, ela chega a atingir 16 graus, 17 no máximo. E já nesse sistema de dupla poda agora colhendo em agosto, a gente está conseguindo atingir um brinque excelente. O brinque dela está chegando a 25, 26 graus. Então, para uma uva de mesa, é excelente. A gente está muito feliz com o resultado que a gente apostou aqui nesse parreiral e estamos muito contentes com isso. O brinque é o teor de açúcar que contém nessa uva. Ele que vai fornecer o teor alcoólico, que vai ser o resultado final do vinho. E tendo um teor alcoólico mais alto, consequentemente, esse vinho vai ter uma vida mais longa. Deu uma uva de excelentíssima qualidade. Um brinque que não teve jax na história da uva jax. Um brinque de 25 a 28, que é altíssimo. E a gente espera sair em cima disso aí agora um vinho de mesa fino, de altíssima qualidade. Essa uva jax, ela se caracteriza por ter uma cor, a cor dela a gente pode até ver que é uma cor bem tinta, né? Grande quantidade de tanino. E também ela possui macidez, o essencial para o bom vinho. Como o Vinhos Veloto tem a linha Colônia, que está se adaptando a vinhos finos, vai ser um lançamento do Vinhos Colônia. Vai ter uma grande surpresa, André, o pessoal que gosta do vinho fino também. Em 2024, os vinhos Colônia já têm o Chirrá. A gente vai fazer uma coleta de inverno do Chirrá. E a partir de 2025, nós vamos ter mais três. O Cabernet Sauvião, Cabernet Franca e Sauvião Branco. Esse vinho, a gente elaborando ele agora em agosto, né? Esse vinho para sair aí para as vendas vai ser só no meados do ano que vem. Ele tem que ter um tempo de guarda, né? Vai para a barrica. A gente vai trabalhar esse vinho para ter um bom vinho. A hora que for engarrafar, esse vinho está dentro dos padrões e com qualidade. Para a família Beloto, a colheita dessa safra representa um momento importante de desenvolvimento e conquista. A vinícola tem uma estrutura moderna para recepcionar os turistas, com a oportunidade de degustação e apresentação dessa história tão tradicional que mantém viva açaízes de Andradas. É gratificante. A gente tem que ter um pouco de coragem, né? Peito e coragem, porque é uma lavoura grande. Nós fizemos um processo que já faz dois anos. A gente já está há dois anos sem ter uma colheita dessa uva. Agora começou a dar. Então, é um investimento de coragem, um risco. Nós fizemos e deu certo, porque não foi feito teste algum sobre a colheita de inverno da Jax. Financeiramente também, né? A gente tem o gasto, que é altíssimo, que é de inverno, é 30% mais caro. E a gente vai começar agora a recuperar tudo isso a partir dessa safra agora de 2023 que a gente começou. É o resultado de todo um trabalho que a gente apostou, né? A gente cuidou com o maior carinho dessa uva e ela nos retribuiu aí com o óbito, a beleza dos cachos de uva, né? A doçura que está essa uva. Então, a gente se sente muito feliz com o resultado. A gente se sente muito feliz com o resultado. A gente se sente muito feliz com o resultado. A gente se sente muito feliz com o resultado. A gente se sente muito feliz com o resultado.